E hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado da Fernanda, que é da Bidite, do Alessandro Segato, que é um chefe de cozinha internacionalmente conhecido, que aprova o Bidite. O Bidite, na verdade, é uma joint venture com a PoliSucra, que é uma indústria espanhola que já absorve 75% do mercado de adoçantes. Exatamente, ela já tem mais de 60 anos de tradição, né? E nós fizemos uma joint venture aqui com a Bidite Brasil, para trazer essa novidade aqui para vocês. Tem vários diferenciais, eu já estou aqui familiarizada, né? Com o ateliê do Alessandro, já vou pegando as panelas, que eu quero mostrar para você aqui o grande diferencial. Primeiro que já vem aqui com o dosador, você vira, pronto, caiu a dosagem certa. Exatamente, equivale em poder adoçante a uma colher de chá de açúcar, e você vê que o volume, que ele cai um pouquinho maior do que um sachê comum... Parece até o açúcar. Exatamente, a cristalização dos grãos, né? É por isso mesmo que aceitei também de assinar, porque é muito parecido com o açúcar, e uma coisa muito importante é que não tem nenhum tipo de resíduo metálico amargo. E não fica amargo mesmo, né? Exatamente. O sabor, que bacana. Agora você tem uma novidade que você não vai contar hoje. Não vou contar hoje, mas está chegando uma linha industrial maravilhosa. E você pode ter Bidite, né? Em sachês de 80 gramas ou 240, e tem Bidite para você no Marché Pó de Voz, no Empório Santa Maria, na Galeria dos Pães, na Varanda das Frutas, e no Empório Santa Luzia. Você pode ligar também no 4994-3765 para ter Bidite aí na sua casa. Vamos fazer um tchim-tchim? Vamos! Salute! 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 Obrigado.